Música Conforme prevê a Lei Federal de Responsabilidade Fiscal, a cada quatro meses a Secretaria de Estado da Fazenda deve apresentar um relatório sobre a arrecadação, investimentos e contas do Estado. Os números são analisados por deputados estaduais durante a audiência pública. Nessa quarta-feira, o Executivo expôs o volume de arrecadação no período. Segundo o secretário da pasta, Paulo Eli, no primeiro quadrimestre deste ano, o superávit alcançou quase 3 bilhões de reais. O total de receita líquida arrecadada chegou a 14,26 bilhões e o repasse a poderes superou os 9 bilhões. Entre as ações destacadas estão o equilíbrio das contas com a folha de pagamento. Hoje, o Estado está em 41% do prudencial. Por áreas, na saúde, foram empenhados 14,5, dos quais 11,14% já estão liquidados. Isso resulta em 1,5 bilhão em investimentos. Já na educação, o valor estimado supera os 25%. Desse volume, 22% já foi liquidado. Ainda falando nessa área, os recursos do Fundeb, que devem ser na ordem de 70%, não passaram de 67% até o momento. Já na cobertura previdenciária, a aplicação de recursos supera 1 bilhão de reais. E na área social, após um período sem investimento no ano passado, houve retomada com mais de 15 milhões aplicados. A segurança pública teve aumento no investimento. São quase 1,6 bilhões no primeiro quadrimestre. Com essa arrecadação, o que nós fazemos? Nós prestamos serviços públicos, fazemos investimentos que geram mais receita e nós conseguimos melhorar os serviços públicos do Estado ainda. Ainda durante a audiência pública, o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Lely, respondeu a questionamentos sobre o impacto que a redução do ICMS de 25% para 17% nas áreas de comunicação, energia elétrica e combustíveis pode causar na economia do Estado. De acordo com o Lely, a perda mensal pode superar os 300 milhões de reais. 50% seria na área de combustível e 63% na energia. A cidade da Catarina se preparou para isso nos últimos dois anos, porque nós já sabíamos que nós teríamos que reduzir a alíquota de 25% para 17% daqueles quatro produtos. Só que o Congresso Nacional antecipou essa discussão. Só que nós já tínhamos nos preparado para isso. Então, essa preparação fez com que nós tivéssemos, esse ano, uma redução de receita, mas nós tivemos um crescimento econômico muito forte nesse ano e no final do ano passado, que já compensou essa perda de arrecadação.